Ele costuma entrar pela chaminé, pela janela e até pela porta, mas um papai noel mergulhador é bem mais raro. O bom velhinho aventureiro fez a festa de quem visitou o aquário do zoológico de BH nesse fim de semana. As crianças, principalmente, ficaram encantadas. Coral Natalino, São Geraldo, deu tom da manhã de domingo. No mundo que a gente tá vendo tão difícil, você vê crianças, né, dando mensagem de paz, de amor, é de encher o coração. No aquário do zoológico de BH, enfeitado pra ocasião, tem até árvore de Natal aquática, pendurada de frutas pros peixes. A criançada tava empolgada pra uma presença especial. Papai Noel. E olha ele aí, o bom velhinho aventureiro caiu na água, arrancou sorrisos e acenos e trouxe uma mensagem de preservação. Ele vem com uma mensagem de proteção aos rios, né, pra que a gente realmente reconheça a importância desse rio. Então, nas mensagens do Natal, de renascimento, de esperança, é o que a gente sempre pede. O Papai Noel mergulhador já é tradição no calendário natalino da capital. Atração de um ambiente que também chama muita atenção. Temos menino aí pra divertir, curtiram muito, diferente do Papai Noel no aquário, os meninos gostaram muito. Na visita ao aquário temático do Rio São Francisco, 22 tanques reúnem espécies como dourados, surubins, traíras e pacus. Passeio pra família toda. Os peixes, poder ver de perto, assim, é bem bacana mesmo. Quais você achou legal? Achei, a piranha, né, a piauroa, a piabinha, um monte de peixe legal, tem tanta coisa pra você ver, tanta variedade de peixe, muito bom.